Saudações Fraternais, eu sou Frater Rosemar Abife e este é o Pelotas Oculta. No vídeo de hoje faremos uma reflexão sobre as questões relacionadas às informações sem filtros que nós encontramos na internet. O papel aceita tudo, até cocô. Eu peço que você deixe seu like, se inscreva em nosso canal e acesse www.ocultismopel.wordpress.com Pode parecer uma grosseria dizer isso, mas o papel aceita tudo, até cocô. Um certificado não quer dizer muita coisa, certificados podem ser falsificados. O certificado é uma das peças, o conhecimento e o trabalho árduo para construir o saber são a outra parte dessa conquista. Você pode limpar a bunda com o certificado, pode começar uma churrasqueira, começar um churrasco numa churrasqueira com um deles. Qualquer um pode atravessar a rua, ir na loja de esportes e comprar uma faixa preta. Mas ser uma faixa preta leva tempo, dedicação e trabalho. A internet tem tudo. A internet é cheia de 171. Tu tem falso judeu, falso mago, falso maçom, tem de dar de tudo. Na internet tu pode ser quem tu quiser, porque o papel aceita tudo. O papel aceita tudo mesmo. Agora cabe a você investigar e tirar a prova real do que a pessoa está falando ou do que você está lendo. Caso contrário, você é um otário que acredita em qualquer bobagem que te falam. O papel aceita tudo. É nas batalhas da vida. É na hora do combate. É na hora da verdade. É na hora do vamos ver que a gente vê quem é de verdade e quem é de mentira. O que é verdade e o que é falso. Um diploma pode ser falsificado, mas o conhecimento não. Ou você tem. Ou você não tem. Sempre tire a prova real. Leia vários livros sobre um assunto. E busque fontes fidedignas. Fontes confiáveis. Desconfie de tudo e de todos. Para você criar um saber. Sem erros e sem vícios. Esse foi o vídeo de hoje sobre buscar conhecimento. Um abraço e até o próximo vídeo.